o salve cruzada beleza também para mais um vídeo top aí no canal né então pessoal a sede vídeo completa aí né já falando aí para você estamos aqui no nosso querido tem rua de drive beleza e pessoal aqui já de início aqui né tava apreciando esses lindos gráficos do teus de drive é a verdade galera vamos falar a verdade vamos ser sincero esse jogo tem um gráfico espetacular né falar a verdade cê tá doido vamos saindo aqui só tem que ser melhorado em questão de física né como a gente falar falar sempre a questão de física e tráfego aí que tá e com os buguei que meu deus viu que meu deus e estamos aqui com esse atron né então aqui com esse atronzão top e abaixar aqui o banco né porque nós é jovem né aí tem que andar no e na liga cê da doido é assim pessoal eu vejo que muita gente também né antes de o assunto direto do vídeo vão falar com as outras coisas vejo que muita gente fica pedindo assim doidinho a câmera doidinho traz o mod aí que resolva física traz o mod que aumente a velocidade dos caminhões e tal galera assim não dá para eu tá trazendo mod desse jeito tá esse tipo de mod aí não dá para tratar não dá para eu tá trazendo aí para você tá certo é um mod que requer um pouco mais de conhecimento né e além de requer um pouco mais de conhecimento não tem como ser feito tá esse tipo de mod não tem como ser feito positiva o mod que eu vou até admitir aqui para vocês que eu queria fazer eu queria trazer para o jogo aí era um mod eu queria fazer e tô tentando a todo custo entender ou tentar estudar como fazer se a possibilidade também não sei se a possibilidade tá então o que eu tô falando é que eu não tô confirmando nada eu não tô prometendo nada eu acabei que eu bati tinha que ter um jeito tirar essa vibração do jogo e assim o modo que eu tô falando para vocês é um modo de galera que deixa o jogo sempre de dia tá deixam se eu conseguisse galera fazer um modo desse e deixasse o jogo sempre de dia seria já bacana tá já seria um mod bem bacaninha aí tá certo fica tentando entender como fazer o mod desse né estamos tentando entender como fazer e vamos ver aí no decorrer do calendário é como é que vai ser e é o mod aí que eu não sei se tem como fazer tá se tivesse como até faria né mas eu não sei se tem como fazer positiva e olha olha como o caminhão do terror de drive é um caminhão e é um caminhão e é doido autos bui e vamos sair disso aqui vão fingir que a gente não vão fingir que não aconteceu nenhum acidente né você tá doido vamos lá acelerar aqui esse ato não vou ir até a loja de veículos com ato né porque vai demorar demais eu vou fazer um vídeo aí galera tentando ver qual caminhão do jogo é mais rápido qual caminhão do jogo é mais lento tá mas agora vou falar uma coisa para vocês se eu saio de casa um pouquinho atrasado ia pegar essa fila aí viu cê tá doido é tipo esse tem os caminhão aqui do jogo é muito lento galera muito lento mesmo e aí eu tá na marcha 11 na marcha número 11 caminhão tá 60 por hora será que se eu mudar aqui o câmbio para manual o ajuste de banco não controles e vamos ver aqui acelerar e frear sensibilidade velocidade vamos aumentar a velocidade o câmbio vamos deixar sequencial para a gente ver aí e como é que fica para monta para destruir patrimônio de mil reais e você tá doido galera e nunca que eu sabia disso você tá doido motora essa parte não sabia não bora aqui entrar aqui e para campo verde e nunca que eu sabia você saber de sexo e vocês o cheiro louco e agora doidinho e nunca que eu sabia se você derrubar uma plaga você tomaria uma multa nem na vida real sabia disso e quer dizer eu nem sei se tem na vida real também né e bora lá para a loja de veículos né não vou enrolar muito hoje veículos o mod de hoje galera é uma f mil né o f mil zona aí para vocês substituir o bob né cavalo mecânico aqui e aqui ó esse mod aqui ó não tem interior né assim galera eu vou logo falar aqui para vocês e quando vocês instalar tiver algum bug de textura essas paradas aí vocês falam tá porque é questão da instalação em vocês talvez tem algum outro mod que substituir o bob que mudou a textura tá que mudou a textura e aqui já chegou aqui já é outra tá se é que vocês conseguem entender o que foi que eu quis dizer né o motor aqui bugado né eu até gravar rápido aqui do meu microfone aqui tá acabando a bateria motor aqui em cima bugado como sempre aí galera assim vamos logo para a oficina e aqui na oficina vocês vão ter que deixar o chassi 4x2 tá porque eu sei se você pode ficar assim tem que deixar 4x2 as rodas não tem opcional de nada tá se vocês quiser tem como vocês mudar a cor da corzinha que dele aqui deixar um cinza pose se quiser rebaixar aqui pode rebaixar e já era beleza é bem da hora mesmo esse mod tava valer a pena você estarei baixando tá bom então assim galera a senha do mod é essa daqui ó a senha do mod é essa daqui ó F100030 tá F1000 doidinho essa é assim aqui ó F1000 doidinho assim ó beleza só colocar aí e já era beleza então é isso aí pessoal deixa o like tamo junto se inscreve no canal faça um bom proveito e esse bug aqui não tem como ser resolvido tá olha o motor aí ó bom então é isso aí galera valeu falou e fui